Senhora, podia me dar uma ajuda? Senhora, podia me dar uma ajuda? Pô, cara, também estou levando sem dinheiro. Obrigadão. Oi, senhora podia me dar uma ajuda? Oi, senhora podia me dar uma ajuda? Oi, senhora podia me dar uma ajuda? Porra, peraí, peraí, só um pouquinho. Foi muito bonito o que você fez. Na verdade, eu não estou precisando desse dinheiro. Trabalho fazendo isso, cara, procurando pessoas bondosas, Pessoas que... Foi 3 reais que tem aqui, né? Cara, eu quero te dar 100 vezes aí que você me deu. Claro que você me ajudou. Mas, cara, para quantas pessoas eu estou pedindo aí? As pessoas não me ajudaram. Vou pegar 250 que eu preciso e vou ajudar alguém com 50. Pode ser? Bonito, cara. Qual é o teu sonho? Meu sonho é abrir uma empresa, né, cara? Eu já tinha uma floricultura, sabe? Por que você decidiu me ajudar? Foi lá, trocou? Ah, eu fui com dó. Porque não importa se você vai fazer com dinheiro. O que importa é a tua situação, né, cara? Não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém. Também tem os defeitos de comida, alguma coisa igual a você. Foi lá, cara. Foi muito lindo. Deus te abençoe. Te amo. Também te amo.